Mãe, eu acredito em ti, tenta, por favor, fala com o da Veda. Mãe, eu vou com o seu, é. Sim, Sara. Mãe, Sara, eu vou com o seu, é. Mãe, eu vou com o seu, eu vou com o seu. Eu vou com o seu. Mãe, Sara, eu vou com o seu. Mãe, eu vou com o seu. Mãe, eu vou com o seu. Eu tenho certeza que tu consegues Tenda-se Tenda Não, não sei se Sabe Deixar falar com a vida Não consigo, mãe Não consigo falar com a vida Sim, claro, tu consegues Não consigo Não consigo falar com a vida 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.